Contar coisas pra você que eu nunca contei em lugar nenhum. Preguei uma vez em Minas Gerais, ali, e foi uma glória, uma igreja muito ungida. Aí o pastor nos chamou, como é de costume, fez a mesa de jantar, e quando eu tô lá vendo aquele jantar, eu sou muito expansivo, né, brinco muito, eu olhei e senti falta da Coca-Cola. E quando tava todo mundo sentado, eu falei, pastor, cadê a Coca-Cola? Criou um clima na mesa, eu senti um clima, que as pessoas abaixaram a cabeça. E o pastor só deu uma olhadinha pra um, pra outro, foi saindo todo mundo da mesa, saiu todo mundo daquele lugar, ficou só eu e o pastor. Quando estávamos só nós dois, ele disse, como você faz isso? Você vem pregar na minha igreja? Eu abro as portas pra você e você vem pedir Coca-Cola? Aqui, no nosso campo, eu proíbo Coca-Cola. Ele andava com uma tampinha, que era de latinha, a gente chamava, no interior de São Paulo, chamava bilinha. Ele tirou do bolso e mostrou que tinha cafeína na Coca-Cola. E a cafeína viciava. E ele disse que por conta disso, era pecado tomar Coca-Cola naquela igreja. Olha onde, olha o que eu vivi. Eu preguei uma vez numa igreja, eu fui pregar em Embu das Artes, São Paulo, nosso ministério. Me buscaram na rodoviária, me levaram na casa do pastor. Quando o pastor abriu a porta e me viu de calça jeans, ele olhou pros obreiros, os obreiros saíram todos da sala. E ele falou, como é que você vem aqui na minha igreja de calça jeans? Eu falei, mas qual o problema? Ele falou, não, você é pastor assembleano. Você tem terno? Eu falei, então entra no quarto ali, troca, coloca o terno, que aí nós vamos conversar. Duas semanas depois, fui pregar no Rio de Janeiro. O culto, uma benção, no sábado, domingo de manhã, fui almoçar no apartamento do pastor. Terminei de almoçar, sentei na sala, o pastor foi lá no quarto, pegou uma sunga e jogou em cima de mim. Eu falei, pra que isso, pastor? Coloque aqui, nós vamos tomar um banho de praia. Eu falei, não, pastor. Ele falou, não, o quê? Se você não vai colocar, então você não vai pegar na minha igreja de noite. Assembleia de Deus. Então, na ausência de uma doutrina teológica verdadeira, na ausência de uma performance unificada da assembleia de Deus, um padrão, o itinerante tinha que... A gente saia de casa com dez tipos de roupa, dez tipos de linguagem pra saber o que fazia. Eu falei, isso é hipocrisia. E a hipocrisia mata. Eu enxerguei isso lá atrás. Então, eu comecei a tentar, numa revolta, mostrar pros jovens que eles podiam ser diferentes. Falei, vai custar caro, vão fechar portas, mas outras vão se abrir. E eu arrisquei. Então, eu vou gravar. Então, eu vou gravar. Obrigado.